Fala agora sobre o projeto Voa. Você vai conhecer essa ideia, esse projeto, que ajuda e apoia mulheres no desafio de ser mãe e estudar. Tá se identificando? Tá acompanhando? Veja agora. Camila Andrade conta pra gente na tela. O Oros aprendeu a se equilibrar numa sala de aula e a observar o mundo, por vezes, a partir do colo de professores. É que a mãe dele, a Thierry, entrou na universidade grávida e sem pretensões de desistir de qualquer que fosse a missão. A partir do momento em que eu saí do hospital, eu acabei me deparando com uma nova jornada. O meu filho é prematuro, então, durante o meu primeiro semestre, eu estava numa UTI neonatal. E acabei fazendo esse semestre quase inteiro de dentro do hospital. Foi assim que ela foi parar no coletivo Mães da Universidade de Brasília. A luta diária pelo simples direito de conciliar os estudos e a maternidade. Na Universidade de Brasília, as mulheres são maioria dentre os 44.128 estudantes. E apesar de não haver um levantamento específico sobre quantas delas são gestantes ou mães, já há algumas políticas voltadas a elas, como, por exemplo, o auxílio creche e a possibilidade, antes restrita, de que estudantes gestantes residam na casa do estudante universitário, a CEL. Além disso, a ONB informou que pretende instalar 30 fraudários em toda a instituição. 21 deles só aqui no campus da C. Ribeiro, que fica na Asa Norte de Brasília. Temos também uma dilatação do prazo para as estudantes da pós-graduação, para que elas terminem as suas teses e as suas dissertações. E no momento, aqui no campus da C. Ribeiro, está em construção uma creche. Mas a Kelly acha que não é preciso esperar. Depois de se formar em pedagogia, ela decidiu cursar psicologia. Mas logo no primeiro semestre, descobriu que estava grávida. E por um período, adiou o sonho da segunda graduação. Mas, por saber que essa história poderia ter sido diferente, ela e uma amiga decidiram criar o Projeto Voa. O objetivo é que a gente criasse um espaço onde essas crianças fossem cuidadas por estudantes aqui mesmo da universidade, de diversos cursos. E que nesse cuidado incluísse também o brincar, cuidados com a alimentação, com a segurança e outras tantas coisas que fazem parte desse desenvolvimento da criança. É muito positivo quando as mães podem ter uma boa rede de apoio familiar, mas também uma rede de apoio institucional, em que ela possa contar com as instituições de ensino para criar ambientes favoráveis para a frequência das mães com as suas crianças no espaço acadêmico. Criando lugares em que elas possam deixar as suas crianças de uma forma segura e confortável. Trazendo um ambiente educacional em que as crianças podem ser bem-vindas, sem constrangimento e sem pensar que ela está atrapalhando o fluxo natural das aulas. E mais do que isso, estamos falando de um direito. A Lei 6.202 é muito efetiva para garantir que a gestante não abandone os estudos no momento da gestação. Ela garante pelo menos três meses de ausência presencial às aulas, mediante atividades domiciliares, sendo que caso haja necessidade, esse período pode ser estendido. Que o projeto Rede Voa possa ser implementado, né, de fato, esse ano. Olha que baita projeto, viu? Sensacional. É necessário. As mulheres são guerreiras. Você que é mãe, olha, parabéns. Você que está aí grávida, você que procura ter um filho. Gente, é sensacional. É porque você teve uma criança, teve um neném, que você vai abdicar a sua vida, a sua profissão. Tem aí no momento uma adaptação? Tem. Vai continuar estudando, vai continuar trabalhando depois. É importantíssimo. Mãe é mãe, né? A gente sabe disso. A gente gosta demais de ver projetos como esse, que apoiam e incentivam essas mulheres que dão tão duro dentro de casa. Não é verdade? É verdade.